O CD com a nossa música ranhou O perfume que me deu já acabou Nossa série preferida terminou E o nosso amor só aumenta E nossa moda preferida já mudou da mais bonita Olha só eu falando de amor O que era pra ser só um caso durou mais que dias Olha a gente dormindo juntinhos planejando a vida, a vida Eu não queria me apaixonar Aí você chegou, meu coração deixei pra lá Aí você chegou e bagunçou minha vida de solteiro Com um sorriso que eu quero o tempo inteiro Eu não queria me apaixonar Aí você chegou, meu coração deixei pra lá Aí você chegou